Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados, eu permito uma intermissão nesta conversa quase a dois que parecia existir, mas não se resume ao consciente familiar a chamada reforma da reforma do IRS, nem se resume ao Governo e ao PS as escolhas em cima da mesa. E por isso, Sr. Sra. de Estado, a pergunta óbvia é, quer o Governo de facto mexer no IRS ou não quer mexer no IRS? Está disposto a mudar este imposto ou não está disposto a mudar este imposto? Porque se estiver, então a primeira medida tem de ser acabar com a sobretaxa de IRS. É a primeira, porque aí é que está o abuso do IRS, aí é que está a verdadeira perda da progressividade do IRS. Segunda proposta, quer de facto o Governo ter um consciente familiar que proteja as famílias, então diminua-se o valor das deduções, diminua-se esse valor e particularmente nos escalões mais elevados. Não faz sentido que elas sejam permitidas até ao escalão de os 80 mil euros. Não faz sentido. E por isso, se há vontade, então haja em cima da mesa possibilidade de alterar. Porque nós não vimos nada disso. Quando o Bloco de Esquerda propõe a eliminação da sobretaxa, a maioria vota contra. Quando o Bloco de Esquerda propõe mais escalões para ser mais justo, mais progressivo o IRS, a maioria vota contra. Quando o Bloco de Esquerda diz que é necessário termos um IRS e uma lei geral tributária que ataquem a corrupção e a invasão fiscal, a maioria vota contra. Senhor Estado de Estado, então onde está a reforma? Onde está verdadeiramente esta vontade de mudar? Não existe. De facto, a montanha pariu nada. Não há nada que esta reforma traga de verdadeiramente transformador. E por isso, ou o Governo assume aqui que quer mudar e aceita de facto mudar com propostas reestruturais, transformadoras, ou então este debate é o debate vazio das ideias de um Governo que não sabe outra coisa, senão taxar, taxar, taxar e sempre aos mesmos, com o IRS a quem trabalha.